Tudo para mim Deus, tudo para mim Oi, lindezas! Oi, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui fazendo a faxina aqui em casa e vou limpar a árvore imaginária que eu tenho Alguns conhecem como a árvore da fortuna, a árvore da felicidade E está super empoeirada, vou mostrar para vocês como é que ela está Olha para aí, está vendo? Muito empoeirada Olha aí, muito, muito empoeirada Então, como é que eu limpo? Eu vou mostrar aqui agora para vocês Com um pano úmido, eu vou pegar, veja e vou botar um pouquinho E aí eu venho passando esses galinhos aqui, ó, gente Tá? Com muito cuidado, vou passando nela toda Fazendo isso nela todinha, tá? Tem que ser com muito cuidado E ela tem que estar desligada, tá? Aqui é só para limpar os galhos Limpei, meninas, todos os galhos, tá vendo? Eu limpei Agora eu vou limpar a base aqui, ó Aí é o mesmo pano úmido, tá? Com veja Agora, meninas, com escovinha de dente usada, tá? Velha já, que eu uso só para serviço de limpeza Eu pego um pouquinho de álcool, tá? E umedeço, assim, bem pouquinho E venho passando nas florzinhas por fora Depois de dar uma vasculhadazinha, meninos Com a escova, com a escovinha Aí o que é que eu faço? Em todas as florzinhas, eu venho com um paninho seco, tá? Boto só um pinguinho de álcool, gente É um pinguinho mesmo, assim, ó Então, passo aqui Espero dar uma secadinha Tá? Porque não pode estar molhado Porque dentro dessa pétala aqui, dentro tem a luzinha Aí eu venho fazendo assim Uma a uma Olha a diferença como é que vocês vão ver agora Tá? Vou fazer isso aqui em todas Para deixar bem limpinha Tirar toda a poeira Porque aquela vasculhada inicial que eu dou É para tirar o excesso de poeira que tem, tá? Aí eu vou fazendo assim, ó Vocês estão vendo? Pétala, pétala Dá um trabalhezinho, tá? Mas se você gosta de coisas limpinhas Como eu, que sou chata Para limpeza, vale a pena Porque só vai ficar bom tempo limpinha Sempre por fora da pétala, tá? Aí a gente vai abranger Tanto o lado de dentro como o lado de fora Olha como tá limpa Agora, meninas Acabei de limpar tudinho Olha como está limpíssima Ó Deixa eu focar aqui para vocês verem Tá vendo? Toda a plantinha está bem limpa Ó as pétalas Vale muito a pena a gente fazer, tá? Esse serviço eu não faço todo dia, não Nem uma vez por mês, tá? Eu demoro Olha aí como tá limpinha Tá vendo? Tem poeira em canto nenhum As pétalas todas foram bem limpas, tá? E vale a pena Eu faço três vezes por ano isso aqui Entendeu? Duas vezes por ano Limpo desse jeito Fica limpíssima, tá? Porque demora para acumular poeira E vou ligar ela agora Para vocês verem que não danifica, tá? Aqui Olha aí todas as As florzinhas Piscando Deixa eu mudar aqui a Forma dela piscar Para vocês verem E está limpa A árvore imaginária Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curta Compartilhem bastante E se inscrevam no canal Beijos E aí Tchau